Se a gente colocar a nossa fé em noção e confiarmos E orarmos a Deus, Ele ouve e responde Que dá tudo certo, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em noção e confiarmos Em momentos bons é muito difícil A vida é mesmo assim Mas a gente colocou a nossa fé em noção e confiarmos Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo O que a gente colocou a nossa fé em noção e confiarmos Já deu tudo certo O que a gente colocou a nossa fé em noção e confiarmos